Olha só, gente, mais um caso. Esse agora, assim, é fora de sério. Dá nojo de falar sobre esse próximo caso, mas é a missão e a gente tem que reportar assim para que não fique impune. A gente volta a falar com o Sábio Scarabelli, pois um outro crime ainda mais bárbaro contra animais foi registrado no Vale do Jequitinhonha. Um homem foi flagrado arrastando um cavalo pelas ruas de Virgem da Lapa. O repórter Sábio Scarabelli volta e tem as informações desse caso. Sábio, Sábio, que coisa. Que coisa, né, Roberto? Um caso absurdo, revoltante, que mostra mais um exemplo de maus tratos contra animais e também da covardia humana contra um animal que, inclusive, estava ferido. Segundo a Polícia Militar, esse caso foi registrado nessa segunda-feira, mas o crime ocorreu no dia 11 deste mês. Imagens, inclusive muito fortes, estavam circulando pelas redes sociais e registram o momento em que dois homens aparecem durante a noite cavalgando pelas ruas da cidade de Virgem da Lapa. Em determinado momento, um dos cavalos acaba se chocando contra o corrimão de uma praça no bairro Turmalina. Ao se chocar com esse corrimão, o animal acaba se ferindo e o homem que estava montado no cavalo cai do animal e depois se levanta aparentemente sentindo dores. O animal foi levado pelo proprietário para um lote, segundo a polícia, e em seguida teria sido amarrado a um carro que pertence a esse homem. Imagens também registram o momento em que esse carro circula pelas ruas da cidade, arrastando esse cavalo ainda com vida. E ainda segundo a polícia, o animal teria sido visto agonizando e ainda se contorcendo de dores. O cavalo não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A polícia disse que abriu um inquérito para investigar esse caso e que esse homem deve responder pelos crimes de maus tratos. Ele ainda não foi localizado. A polícia está pedindo, inclusive, a ajuda da população para que quem tenha informações sobre o paradeiro do suspeito entre em contato de forma anônima através do Disque Denúncia 181. Esse homem, segundo a polícia, já teria uma passagem criminal por ameaça, também direção perigosa e porte ilegal de arma branca e, inclusive, já teria também matado um outro cavalo com um tiro. A polícia militar reforçou também que a cidade de Virgem da Lapa possui um departamento de zoonoses que conta, inclusive, com um atendimento veterinário de urgência e de emergência, mas que esse serviço, em momento algum, foi acionado pelo proprietário do animal. Eu volto com você, Roberto. Tem uma célebre frase que fala assim, tem gente que prefere mais os bichos. E é aí que a gente vê que é realmente as condições do ser humano. Sábio, obrigado pela sua participação. Ótimo descanso.